Oi gente, vim falar essa semana um pouquinho sobre bullying e é um tema que eu não curto assim, que eu acho ele é meio sensível assim, é um tema sensível pra mim, porque eu acho que as pessoas não dão tanta bola quanto eu acho que deveriam dar, tem aquele ditado né, todo mundo fala, ah eu sofri bullying e tô viva, eu realmente acho que a gente quer dos nossos filhos que eles um pouco mais do que ficarem vivos, né, eu pelo menos quero mais que isso, tipo, eu não quero que simplesmente eles fiquem vivos, é óbvio que eu quero, mas eu quero que eles tenham uma vida plena, que eles sejam respeitados, que eles saibam respeitar e sejam respeitados e aprendam o certo e o errado desde cedo, saibam se defender, tenham uma autoestima boa a ponto de não deixar de fora abalar, só que pra construir essa autoestima, pra poder, é, você chegar a um ponto aonde você consiga formar um cidadão, um adulto consciente, com autoestima boa, com respeito ao próximo, é uma formação, então aquela parte desde lá de um ano menos até, até, né, até o adulto, até a vida adulta, então assim, e tem vários pontos dessa caminhada, pontos críticos, que eu realmente acho que os pais têm que dar bola, porque os pais são responsáveis por toda a construção do adulto, né, o resultado do adulto nada mais é do que o que os pais, enfim, ajudaram a construir e eu realmente não acho que bullying seja uma coisa que possa ser ignorada, principalmente dependendo da fase que a criança se encontra, que o adolescente se encontra e tal, aquilo realmente pode abalar de uma maneira aonde vai refletir na vida adulta da criança e pode ser que você nunca descubra que foi aquilo, sabe, pode ser que o pai e a mãe vivam num sonho ou onde não, beleza, tal, nada aconteceu e daí, né, a criança se torna um adulto meio tímido demais, que não tenha, né, não tenha coragem, enfim, de lutar pelos seus interesses, de lutar pelas coisas que quer, uma autoestima baixa, onde já deixa chefes e colegas de trabalho, né, rebaixarem, quantos adultos tem assim, né, na verdade acho que são a maioria, né, dos adultos hoje em profissões, assim, que eu vejo, de pessoas que realmente deixam os chefes rebaixarem e não sabem, não sabem se defender, não sabem o que são, tem medo de ser mandada embora, né, ou seja, não tem autoestima nenhuma, né, não, eu sou bom, se eu for mandada embora daqui eu me arrumo e, porque, né, eu mereço, eu sou um bom profissional, eu vou e se eu não sou, se eu acho que eu ainda não sou, eu vou lutar pra ser um bom profissional, eu vou ocupar viver um curso e tal e vou ser um bom profissional porque eu sou mais eu, e é assim que uma pessoa adulta tem que ser pra vida, pra poder ganhar, pra ter sucesso, e às vezes a pessoa não tem esse instinto, a pessoa não tem essa coragem, a pessoa não tem tudo isso e ninguém sabe porquê, e às vezes houve alguma coisa com relação ao bullying, com relação ao que não foi dado bola, então eu realmente espero não só que os meus filhos vivam, eu quero que eles vivam em plenitude, eu quero que eles vivam e que eles tenham sucesso na vida particular, que eles tenham sucesso na vida profissional, então eu não quero que nada abale isso, principalmente na construção, né, que eu tô aí construindo as crianças e eu espero que, né, o final, a obra final seja muito boa, não seja só, é, ah, tá vivo, entendeu? Então assim, é, eu comprei um livro, esse assunto sempre foi muito bom, eu estudei psicologia no colégio, na faculdade, e, e, é, essa área infantil da psicologia foi sempre a principal, a que eu mais gosto e a que eu mais me interessava, então eu sempre acabei estudando mais essa parte do que as outras psicologias, então sempre, né, mas enfim, é, eu li muito sobre bullying, só que tem muitos mais textos e muito mais coisas, é, realmente em inglês, porque realmente parece que no Brasil não, é agora que tá sendo falado nisso, tem muito, muito pouco conhecimento sobre isso, as pessoas nem sabem direito o que que é, ou como é, ou que se, né, e nunca sabe que tá ali, que é aquilo que ele tá fazendo, né, e não só no colégio, né, bullying tem em tudo quanto, tem na, né, na, na família, com os vizinhos, até adultos fazem bullying com as crianças e não tão percebendo, então assim, é, pra mim, é, brasileiro, textos brasileiros foram muito difíceis de encontrar, é ainda muito difícil encontrar, eu encontrei só esse livro que eu ainda tô lendo, é, que se chama Bullying, Mentes Perigosas nas Escolas, até tem caps lock, escolas, então ele é bem assim pra escola, ele fala realmente sobre bullying escolar. Eu não terminei de ler esse livro, confesso que não tô com muita paciência de terminar, porque eu não esperava que ele fosse tão, é, focado só no colégio, e, e é meio um livro que não fala muito sobre, não fala muito sobre maneiras de, é, de como, enfim, de como, é, lutar contra isso, fala mais do que que é, o que que é o bullying no colégio, o que que pode causar na vida adulta, os casos, né, que tiveram, então conta vários casos, fulano cresceu assim, esse clano era amigo do fulaninho, que era, então assim, conta, é, de todos os participantes do bullying, tanto, é, quem agride, quanto quem é agredido, quanto quem vê a situação, é, não é boa pra nenhum dos lados, né, e, então assim, é, é, é muito específico, colégio, assim, então as pessoas que estão, que trabalham em colégio, que trabalham em escolas e que estão nessa área da educação, eu super recomendo, é bem bacana, é bem básico, né, é bem basiquinho mesmo, tipo, é, ó, se chama bullying, qual que é a autora aqui? Ana Beatriz Barbosa Silva, ó, essa autora bullying. Enfim, então pra quem é, gosta e tá, né, nesse meio escolar, é muito bom, pra pai e mãe, talvez seja bom, é, é um conhecimento, na verdade, realmente pode ser, é que pra mim não me acrescentou muito, porque eu já sabia de muito do que tá aqui, então às vezes, às vezes alguém que realmente quer começar a entender melhor sobre esse assunto, não sabe direito como é, o que é, ou tal, talvez seja um ótimo começo esse livro, seja um ótimo beabá, assim, pra você começar a construir, né, enfim, a saber mais sobre bullying. Pra mim, foi o que eu falei, eu não tive, infelizmente, muito, né, com esse livro, é muito básico pra mim, eu realmente tava esperando um pouco mais, mas, é, dos livros americanos que são os que eu mais leio sobre isso, porque é os que tem, né, gente, aqui no Brasil não tem muito, é, dos livros americanos tem vários que eu recomendo, talvez eu faça um vídeo daí falando sobre, enfim, vídeos dessa área familiar, assim, que eu acho bacana, que são americanos, que eu gosto, mas, enfim, então, assim, eu acho, assim, que é uma coisa que sim tem que falar, é uma coisa que sim tem que levar em consideração, é, talvez porque todos nós fomos, é, né, vítimas de bullying, a gente acha que é uma coisa que não precisa ser falada, mas, é, foi o que eu falei no começo, a gente quer construir cidadãos o quê? Sucesso bem sucedido, que a gente possa olhar e ter certeza de que nós nós conseguimos construir pessoas, é, bem afirmadas como ser humano, sabe, bem, é, com autoestima boa, com, sabe, coragem pra ir à luta do que quer, ou a gente simplesmente quer olhar, ah, enfim, tá aí, esse é meu filho, entendeu? Não, a gente quer realmente construir mais que isso, e outra, eu acho que basear, é, a nossa criação, é, e falar, ah, não, eu tive e não morri, né, esse não morri é sempre básico, eu tive e não morri, então, entendeu, não tem o porquê meu filho não ter, eu acho que basear, eu acho que a gente sempre, eu acho que mãe e pai, tem sempre que buscar, é, um passo acima, tem que sempre buscar a evolução, senão a gente não evolui, né, gente, imagina se todo mundo pensasse assim, ah, não, já que eu tive, então o outro vai ter, e não existia evolução no mundo, né, todo mundo ficava estacionado no mesmo, né, no mesmo lugar, né, pra que sair daí, né, se a gente tá aqui e tá bem, né, tá vivo, pra que mudar, então o outro fica no mesmo estágio, o outro fica no mesmo estágio, enfim, ninguém cresce, então assim, eu realmente acho que, é, o papel do pai e mãe é, é dar o passo pra cima, né, é, hoje eu, com a idade que eu tenho, com o que eu tenho, eu espero, na verdade, que meu filho chegue aonde eu tô, que os meus filhos cheguem aonde eu tô, muito mais novos, e que eles tenham um caminho muito maior pela frente, então eu não quero que eles cheguem até onde eu fui, né, eu quero que eles, eu não quero igualar eles a mim, eu não quero que eles tenham as mesmas coisas que eu, ou, né, eu quero mais, eu quero que eles, né, que eu possa passar tudo que eu sei pra eles, pra que eles, só que eles tenham essa bagagem muito mais cedo, né, e que eles possam daí, na minha idade, talvez tá muito mais na frente, é, do caminho deles do que eu tô agora, então essa é a minha intenção, então por isso, eu acho que a gente não deve basear, então não é porque a gente teve bullying e a gente tá vivo, que, né, é bacana e, enfim, isso não é um assunto importante, é sim, é, é um assunto que eu acho que eu vou falar mais em outros vídeos também, pra não ficar muito estressante, muito longo, é, agora eu só quis dar os nomes aos bois, quis falar um pouquinho sobre esse livro, basiquinho, bacana, e, mas realmente, e quis, claro, botar aí o que eu acho sobre o assunto, o porquê que pra mim é importante, e daí talvez nos próximos vídeos eu fale um pouco mais, e também quero falar no próximo vídeo também, porque esse pra mim já tá ficando meio longo, é, quero falar um pouco sobre como combater, né, como que eu faço na minha casa pra, desculpa gente, pra, como que eu faço na minha casa pra identificar, eu tô sempre alerta sobre isso, sempre, é, querendo, né, saber se aconteceu alguma coisa, e sempre, é, enfim, é, participando da vida dos meus filhos, pra que eu possa realmente, é, ter o feeling de quando tá acontecendo, quando não tá, com quem tá, é, aqui em casa mesmo, como eu tenho dois meninos, né, um é mais velho que o outro, é, acaba sempre tendo umas brincadeirinhas assim, que eu realmente acho que às vezes passa do respeito, então, opa, então eu fico com a antena ligada o tempo todo, e mostro pra eles a linha tênue, às vezes, de uma brincadeira, e o que que é uma brincadeira? Que uma brincadeira é quando todo mundo envolvido dá risada, se um não tá gostando, não importa quantos tão rindo, se um só não tá gostando, não é brincadeira, e não é pra se fazer, e é falta de respeito, então isso eu sempre pego muito no pé deles com relação a isso, e, enfim, vou falar mais sobre isso ainda nos próximos vídeos maternos, e, bom, o vídeo materno dessa semana foi em dias diferentes, né, eu peço desculpa, que não tava pronto realmente esse vídeo na segunda-feira, mas tá aí o importante que tá nessa semana, e nas próximas semanas eu espero falar bastante sobre esse tema bullying com vocês, tá bom? É isso, e até os próximos vídeos, e se não se inscreveu, se inscreva, por favor, tá? Beijo, tchau!